Oi e aí pessoal do YouTube seja muito bem vindo ao canal colecionadores de moedas e cédulas hoje vou estar mostrando para vocês uma moeda de 100 cruzados tá bom pessoal eu já tinha feito um vídeo anteriormente de uma moeda dessa aqui só que eu falei para vocês que eu comprar o restante né deixa eu só ajustar aqui para passar mais informações para vocês tá bom ó moeda de 100 cruzados tá bom pessoal o ano dela é de 1988 tá ela faz parte de uma série de três moedas pessoal tá que é o pai a mãe e do meu filho tá bom essa moeda ela faz parte de uma coleção da abolição da escravatura 1888 1988 tá bom pessoal primeiro centenário da abolição da escravatura essa moeda ela é de aço inoxidável o peso de 9.95 gramas e o diâmetro de 31 milímetros tá bom pessoal deixa eu mostrar para vocês aqui aqui o outro lado ó para vocês ver ó ó tá vendo aqui a gente tem a figura do pai tá bom próximo vídeo eu vou fazer com a figura da mãe tá eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da moeda do filho tá bom pessoal assim quem não viu o vídeo vai ter oportunidade de estar vendo porque como eu já falei para vocês é uma série de três moedas tá bom então vamos para os valores lembrando que são são sempre atualizados no ano de 2020 pessoal vamos lá se eu só ajustar aqui vamos lá então se você tiver pessoal uma moeda dessa aqui no estado de mbc 35 reais tá se for no estado de soberba que é o estado de conservação igual essa minha aqui ó é que tá dando reflexo aqui pessoal mas está no estado de conservação muito bom tá tá uma soberba então tá valendo 45 reais tá bom pessoal e se você tiver uma dessa aqui no estado de fc flor de cunho 55 reais tá são moedas muito legais pessoal vale a pena você adquirir as três tá como eu já falei para vocês é uma coleção de três moedas ok bom pessoal então é isso aí desde já eu agradeço a todos vocês que são inscrito pessoal você ainda que não é inscrito se inscreva no canal dá aquele like que quando você dá o like o youtube entende que você gostou do vídeo então quando eu postar um novo vídeo ele vai te mandar uma notificação tá bom ative o sino que vocês não perde nenhuma notificação de publicação dos meus vídeos tá bom pessoal quero agradecer a todos a todos novamente lembrando a todos também que o canal colecionadores de moedas e cédulas também está no instagram tá bom pessoal vale a pena você dar uma passada lá que às vezes eu faço o primeiro sorteio lá no canal para depois fazer aqui no canal tá inclusive já está rolando um sorteio tá de um um catálogo de moedas muito legal lá no canal de cédulas e vídeos diversos que é o meu outro canal você ainda que não é inscrito se quiser participar do sorteio do catálogo eu vou tá deixando o link aqui na descrição desse vídeo você vai acessar o link vai até lá no meu outro canal e só escrever nos comentários lá no vídeo do outro canal que é inscrito no canal tá bom comentários feitos aqui nesse vídeo não vai participar do sorteio tá bom pessoal eu fiz o sorteio anteriormente e o pessoal tava colocando nos comentários aqui nesse canal mas não é nesse tá se quiser participar tem que acessar o link e escrever lá no comentário do outro canal ok pessoal bom desde já agradeço a todos e até o próximo vídeo